Peixão não, peixão não. O que? Peixão, peixão. Fazer a puxada. Começando um vídeo novo aqui, rapaziada. Tô com a molecada e dá um salve aí, seus cansados. Bom dia pra todo mundo aí. É o seguinte, mano. Hoje eu vou fazer um desafio pros dois aqui, ó. Chora, meu Deus. Chora, meu Deus. Pro Rogerinho e pro Petrisson. Oi, eu não sei o que fazer pipa. Dois cansados, né, Luquinhos? Fala tu. Ei, parça. Fala pro Jardim. Rapaziada, é o seguinte. Vou fazer um desafio pros dois aqui. Ei, Joãozinho, você tá bem? Tá sumido, mano? Como é que você tá? Tá caindo a mão dele. Só quero ver quem mexe com ele. Deixou no vácuo, mas beleza. Rapaziada, ó. Vou botar o Rogerinho e o Petrisson pra fazer um pipa do zero, mano. Tem que ser do zero. Do zero. É, pode ser peixão ou pode ser pipa. Normal. Eu posso fazer o peixão. Aí eu vou dar a folha e as varelas pra eles fazerem, entendeu? Aí, depois que vocês terminarem, vocês vão ter que colocar o de vocês no alto. Tem que subir, mano. Entendeu? Porque, ó, quem fizer o pipa melhor, a galera vai comentar. E depois vocês vão colocar um pipa no alto. Quem puxar mais rápido, vocês vão descarregar a linha. Quem puxar mais rápido na puxada, vai ganhar uma linha chilena. Ah, da resta da roca? Não, uma chilena fez zerinha. Eu vou mostrar pra vocês lá. Vai, mostra lá então. Então vamos lá então. Beleza? Vamos lá, rapaz. Vamos lá, rapaz. Te convida a se inscrever aqui. Bora pegar 400 mil inscritos aí, família. Dá uma olhada pra nós, ó. Olha o que o Rogério catou. O cara lá em casa. Dois, três, três. O likezão, família. Umzinho só pra gente pegar aí, ó. Dois mil likes. Se inscreve e ativa as noites de casa só pra vocês não perderem nada aqui no canal. Demorou? E tamo junto. Vai acompanhando o vídeo aí que vamos ver, mano. Eu acho que o Rogerinho desenrola, porque o Petson já tá calmo, cansado. Não, olha, no outro peixe não foi ele que fez, caralho. Ele pegou pronto, não foi o Rogerinho. Ele foi o molequinho que fez pra ele e ele só colou. Ouviu, né, Petson? Então eu vou fazer um peixão então, na vez do Pipa. Vou fazer um peixão também. Tá bom, você não sabe fazer de qualquer jeito? Eu acho que eu vou fazer de qualquer jeito. Vamos ver então. Não, vai ter que subir. Demorou? Pode parar então. Se não sair, eu vou colocar esse chebinho no alto. Não, vai ter que subir no alto. É, vou pegar aqui pra vocês verem. E é isso, rapaziada. Já tamo aqui com o molecado aí. Já tamo com as folhas. Mostra as folhas pra nós aí, doutor. Vou chamar a folha da hora agora. O nome desse menor é diferente. Então, fala aí, mano, seu nome aí. Ele é Zé. Linha, Linha, Zé. Ele é Zé, não é? Linha, Zé. Vai ficar zoando aí, ele vai te dar um topão, filho. Vai. E é o seguinte, rapaziada, ó. Já tamo aqui. Vocês vão ter que escolher, vai. Vocês vão querer fazer peixão ou pipa? Peixão. Peixão mais fácil, né? Então, vai precisar de... Se quiser eu faço um peixão. Ô, Pets, quantas varetas faz um peixão? Duas. Ah, tá. Ah, tá. Se errar, assim eu falar que ele é tudo. Pode escolher minha folha? Pode escolher minha folha. É, escolhe uma folha aí. Pode pegar a folha ou ainda? Pode, pode. Porque eu não sou educado, cara. Escolhe aí uma folha aí, escolhe uma folha aí. Quantas, ó. E é o seguinte, rapaziada. Quem fizer a pipa mais bonita e subir, e quem depois puxar mais rápido, vai ganhar uma chilena aqui, ó, entendeu? Vai ganhar uma linha chilena. Entendeu, rapaziada? Então, ó, já vai deixando um like acompanhando, tamo junto. É nóis, hein? Escolheram aí a folha? Aham. Ô, mãe, que é cola? Não, vai desenrolar a cola. Cadê? Já tá com as varetas já? Não, é uma de madeira e uma de fibra, né, filho? Você vai ter que dar uma de fibra pra ele. Dá uma aí? É, filho. Peraí, deixa eu... Eu vou escolher mais antes. Eu vou fazer um arraio. Ai, meu Deus, né? Ó, o Lucas, também já tá como? E esse daí, Lucas? Armação cansada aí. Vai colar assim mesmo? Eu tô com a arraia. Você vai subir assim não, hein? Aí, ó. Arrumou? Ou demorou? Vai pegar outra folha, cachorro? Vai pegar outra folha, cachorro? Essa daí é top, hein? Essa aqui já foi de outro bicho também. Ó, Gê, mas essa tem que estar ali. Mas você pode pegar essa daí, pô. Não dá nada não, Lucas. Pode pegar essa daí. Não dá nada não. Cadê? Agora vem aqui. Quero ver. O usuário tem que fazer aqui, ó. Em cima da mesa. Ah, não. Tá muito calor. Não tá ventando aqui, pô. Ó, agora eu vou fazer ali, João. Ali? Não, cada um faz onde você quer, então. Fechou? Vou fazer aqui, mano. Vou fazer aqui. Seguinte, rapaziada, ó. Já tamo aqui. Separei as linhas chilenas. Mano, só vai ganhar uma, entendeu? Porque as outras vai ser pro próximo vídeo que eu vou fazer. O que você acha que vai vir no próximo vídeo aí? Vou logo fazer, ó. Já vou falar aqui. Não ia falar, não. Spoiler. Sorteio. Não é sorteio. É uma bicicleta e a próxima é planta de tempo. Ih, ó. Já deu um spoiler cansado, hein? Rapaziada, é o seguinte. Eu comprei uma bicicleta, mano, pra fazer a brincadeira com a rapaziada aí, entendeu? Valendo uma bicicleta top. Fala, é da hora a bicicleta? É. Entendeu, rapaziada? Já veio a bicicleta, hein? Então, rapaziada, ó. Só tô esperando chegar a bicicleta, entendeu? Vai ter uma brincadeira muito top. Vocês não viram ainda no canal. Eu achei em um canal de ninguém ainda, entendeu? Então, ó, só vai ganhar uma linha só, hein? Vocês vão escolher a cor. Então, o melhor peixão, entendeu? Vai ganhar. E a galera que vai votar aqui, os menores que vão votar, hein? Então, ó, já pode meter massa aí. Os caras deixaram tudo bagunçado aqui, rapaziada. Ó, arrumar aqui. Oi. Pegou a tabareta lá? Por quê? Fazer de barata, barata. De bambu, bambu. Não, peixão, bambu, bambu. Você tá doido? A barata é muito pequena, rapaziada. Ó o pet, você quer fazer... É só você cortar a peça. Corta, pô. Corta a faca, pega uma faca. Não precisa de faca, não, fi. No dedo. No dedo. É só cortar, fi. É só cortar. De madeira. De madeira? Eu arrumo outra lá pra você. Vou arrumar aqui, rapaziada. Ó, não esquece de deixar o like, se inscrever aí, família. Comenta aqui quem que vocês acham que vai fazer o Pipa mais legal. O Peterson ou o Rogerinho, mano? Valendo uma linha chilena, mano. E depois já tem o outro desafio. Quem tiver a puxada mais rápida, vai ganhar outra linha chilena aí, hein? Vai acompanhando. É duas? Não. Uma pra quem fizer o Pipa mais top. Aí no outro vídeo, ela faz quem tiver a puxada mais rápido, ganha. Beleza. Mas se ele ganhar, eu não vou ganhar não. Ah, mas você falou que é o Rei da Pipa. Você que sabe fazer os Pipa. Agora só a coisa... Não, só que tem... No dia que eu ia esconder o chinelo, o Beto. Então você perde. O que é? O que é? Esse passeio aqui. Não vai começar a fazer, não? Me fala. Já faz. Então eu vou fazer com o quê? Pega uma fita, né? Pega uma fita aqui. Pode pegar. Fazer o Pipa, pega aí. Aí família, é agora, hein? E aí, Pé, o que você precisa fazer aí? É... Fazer a maçã. Fazer a maçã. O Rogério é tudo fazer a maçã. A maçã. A primeira é a maçã, não é? Não sei. Peixão certo é assim, Wendel. Eu vou falar o que vocês têm que fazer. A primeira coisa. Vocês têm que colar a valeta. A valeta. A vareta de madeira na folha, no meio. Entendeu? Aí depois vocês só vêm cortando a folha pra deixar do tamanho certinho da folha de fibra. Entendeu? Porque vocês vão fazer peixão. Aí vocês colam a vareta do meio. E depois vocês vão cortar a folha pra deixar do tamanho da vareta de fibra de vocês. Entendeu? Aí que chega na conversa. Nós vamos colar com o quê? Com a cola, Fih. Com a cola. Vocês vão ter que arrumar. Vocês estudam, Fih. Você tem que ter cola. Você deve ter, só que você não quer pegar. Como que eu tenho? Você deve ter. Vocês não vão estudar, não? Eu sei que você tem cola. Eu vou ver. Eu sei. Olha, vai botar com 10 colas. Cansado. Tem seis de corte aqui. Vai lá, vai lá, vai lá pegar essa cola lá, vai. Pega a cola, pega a cola. Esse daí é o quê, Rogério? Pegou. Pegou a leite, foi. Aí não é feio não, menino. Calma, calma. Se amassar meu terzinho vai arrematar. Pega aí, meu peixão. Pega aí. Vocês estão ligados que aqui está ventando, vai ser ruim pra colar, né? Eu conheço. Vocês estão ligados que está ventando aqui, vai ser ruim pra colar, né? Em vez de vocês encostarem ali no canto ali, ó. Eu vou lá pra baixo, lá. Eu vou lá pra lá, você que intercita. Minha canta é lá, hein? Cadê? Essa daí é minha fibra. Olha aqui embaixo, aqui, ó. Onde o Lucas está. A minha tinha isso. Pode perguntar até a punha, né? Estão brigando já. Não é não, tia. Essa aqui é a tia. Não é não, tia. O que é a minha? Caramba. A minha é essa. Faz aqui, ó, o bagulho, ó. Onde o Lucas está, ó. Está suave. Entendeu o que vocês vão ter que fazer? Vão ter que colar primeiro a varita de madeira. É, pra colar assim, né? Reto assim, pra... E tem que colar a folha... O lado da madeira certo, hein? Senão o bagulho vai ficar como? Não, né? Batendo pênis. Batendo tal. Fala aí, alemão. Aquele jeitão. Meu Deus. Já estou até vendo, família. Vou ficar até 5 horas da tarde gravando aqui. Calma. Estamos sozinhos. Olha o Pets. Ô. Pets, daqui. Vai, meu irmão. Olha o Pets. Botou logo meio quilo de cola na vareta. Não, poxa, Pets. Deixa, deixa meu pipo. Ô, mas essa cola é do quê, parça? É tinta. É tinta, Pets? É tudo cola mesmo. É que minha irmã faz um trabalho de... Eu sei de onde você tirou essa cola. É, de onde? Sabe aquelas caixas lá que a Samanta faz? Eu faço não, olha... A Vera também faz, então é um montão de cola. É só eu, Rogério. Você quer fazer. Ah, mas olha essa cola aqui em mim, já. Mas é, depois que eles colarem, eu gravo pra vocês, beleza? Poxa, o Pets quer... Isso aí. Tá do lado certo, Pets? Não. Tá no meio isso aí? Tá, não. Não, não é aqui. Deixa meu pipa. Vê, não. Se subir... Já começou doido. Se subir, subir. Cássica, um ponto a menos, um ponto a menos. Um ponto a menos. Um ponto a menos. Aqui, ó. Aqui, ó. Nessa linha aí, lá. Vai lá, Rogério. Fica os olhos do Rogério. Cala a boca! Levantando aqui. Não, não. Pro lado. Tipo assim, né? É. Você está insanamente fazendo pipa aí, hein? Aí. E aí, olha o Pets. Olha, Rogério, vai dar reto aí, só. Nossa. A vareta de fibra é desse tamanho aí, da folha? Não. Já secou, já, Pets? Cadê a minha fibra aqui? Mas não vai fazer muito. Peraí, acho que a gente secou. Olha a rabiola do copo. Cadê? O nosso tiro. Que razão pra essa rabiola aqui? Eu sou rabiola, tá louquinho. Se eu estou aqui, como tem que eu acho que eu vou, eu acho que eu sou a melhor. Mano, isso aí, Rogério. É que seu passaporte, né? Passa o passaporte aqui com... Siga o Pets, para mais tutoriais. Tutoriais! Siga! Tutorial. Tutorial, vamos aprender com o Rogério. Tá difícil aí, hein, Pets? Você vai ter que fazer o que agora? Caramba, mano. Peraí, hoje. Não começa a fubar, não. Quem você acha que você vai ganhar hoje? Não, não sei, mano. A galera tem que comentar aí, rapaziada. Já comentem qual que vocês acham que vai ficar mais da hora. E vamos ver no final o resultado. Você vai subir aí. Porque eu estou vendo aí a varita de madeira mó grandona, de fibra uma pequenininha. Você vai ter que cortar a varita e depois. Calma. E se quiser aqui, vai me ajudar. Não é isso que quiser. Eu coloquei, eu passei quase tudo. Não deixei um pedaço de madeira em nada. Meu Deus, Pets, aquela vez de você for lá naquele dia... E agora o que vocês vão fazer? Eu vou deixar do mesmo tamanho pra não ficar muito... Pra não ficar péssimo. Pra colar não? Como vocês vão fazer pra colar a varita de fibra? Ah, mano, agora vai ser um BO. Ó, na moral, vai ser um BO. Cuidado. Vou pegar muito não, né, meu filho? Vou pegando só um pedinho. Se você acabou que você está bebendo a cola aí. Sai fora? Uhum. Daqui a pouco você vai sair. O outro aí faz uma coisa nada a ver. Uma coisa nada a ver. Você acabou que você vai ter que colar um lado, segurar, e depois colar o outro. Segurar, né? Senão vai soltar. Primeiro eu vou colar um lado. Quando eu colar o outro, eu vou colar o outro. Vamos ver qual que vai ficar mais pênis. Mais pênis. Pênis. Ó o Pets, ó o Pets, essa linda já está colando. Não, o Pets está banhado de cola, mano. O dojo. Banhado, Pets. Fala, Fela. Você que trabalha com cola, né, Fela? Você não aprendeu com o Pets isso aí, né, pai? Não, Pets. Tranquilo, pai. Daqui a pouco vai ser mesmo. O outro aqui está pincelando a vareta aqui, ó. Qual foi, Lucas? Qual que é a graça? Fala aí, fala aí a graça aí. Olha a risada dele. Qual foi que vocês estão achando o bico aí? Fala com nós. Meu Deus. O Pets está doido. Vai para cima. Aqui, Rogério. Olha a mão do Rogério, gente. Parece que está mexendo com o homem. Está morrendo de dar risada o Lucas ali, velho. Olha o Pets vai doidura, mano. Meu Deus. Olha o que eu falo assim. Você está atrapalhando o sol. Vai ajudar ele não, doutor? Eu? É? Segura aqui, Liza. Senão, senão, você não vai ganhar um teco de chilena. Eu já tenho que me dar... Como é que eles estão colando, rapaziada? Está ligado que assim não vai segurar, né? Hã? Vai subir tudo, mano. Está esperando o que, Rogério? É, esperar colar, né? Mas está ligado que assim não vai colar, né? E está esperando o que, então? Mas não vai colar assim. Eu sei. E o que você vai fazer agora? Vai me colar aqui em cima. Está aqui na bunda. Vocês estão perdidinhos, rapaziada. Olha, vou falar o que você vai ter que fazer, mano. Eu vou cortar aqui e vai para cá. Já que você... Não, calma. Depois você corta. Já que você está assim, o que você vai ter que fazer? Vai ter que passar a cola ali, olha. Mas você colocou a vareta muito em cima, olha. Você colocou a vareta muito em cima. Está vendo aqui? Você vai ter que quebrar um pedaço da vareta aqui, olha. Entendeu? Segura aqui, segura aqui. Olha, a câmera é bem... Não, só faz assim, olha. Vou quebrar um teco aqui. Para você poder dobrar, entendeu? Olha, vou dar uma ajudinha para cada um, rapaziada. Cadê a cola? Faz a cola. Passa a cola aqui. Cadê a vareta? Ah, perdi, né? É, passa a cola aqui. Não, mas dá aqui, olha. Aí não vai precisar não para cortar. É, daqui para lá. Não, daqui para lá. Dá essa vareta de fibra lá. Você, é. Isso, passa daqui para lá, pode passar sem medo. O meu vai ficar o peste, olha. Olha o peste, já, já grava ele lá, olha. Olha o peste. Peste, mano. Vai arrancar a folha aí. Fica a bunda aí. Pode passar, pode passar. Passa sem dó, pô, pode passar. Você está louca? Fala aí, Rogério, está louca? Está louca? Mas passa aqui já, pô. Isso já passou. Vou falar papo que ele está passando. Aqui, olha. Só aqui, só. Só aqui. Olha, o meu peixão vai ficar uma boa. Tem que precisar. Eu acho que nós dois vai ficar mais cheia, pô. Agora, você tem que fazer aqui ao meio, ó. É. Entendeu? Você tem que colar o lado lá. É. Ele está usado. Ô, que chope. Segure aí. Fale aí, Jô. Aí, é ao meio? Você acha que é ao meio, hein? Não, não. Onde você acha que é ao meio? Vamos passar aqui, ó. Aí? Tem certeza? O pior que não. Ah. Acho que é. É, então cola. Daí a cola, Pé. Está passando ou não? É. Acho que ela vai estar baixa, hein, Pé. Tem que vir dobrando a folha. Dobre a folha lá, pô. Faz o seu pito. Ah, não, mano. Colou na folha. Não solta a fibra, não. Tá bom. Eu vi. Asgou a folha. Tem que só fazer aqui. Não. Não, profissional. Profissional. Olha os pés. Só, rapaz. Está gravando. Está colando só aqui essa língua. Olha o pai. Ele é em pé duro. Duro e mais duro que... Você tem que ir encolando aos poucos. Mais duro que um. Segura aí. Não solta a nova. Aí, encolou ainda. Pô, cara, você está gravando tudo errado? Vai. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Não é gravador. Pode criar um canal. Criar um canal, mas agora exclui o canal. Porque ele vai fazer outro canal. Cadê a cola aqui? Pé. 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 Pensei comigo mesmo. Pensei comigo mesmo. Ó. Pode ir encontrar comigo. Pensei com a boca. Vai não. Não. Vai. Vai. Então, eu... Vê com os olhos. Toma. E eu falei o quê? Deixa eu ver. Vê com os olhos. Vai ficar mal pensando. Vai ficar mal pensando. Vai ficar mal pensando. Vai ficar pensa? Uhum. Por quê? Aqui, ó. Rasgão. Eu dei um dedinho também. Ah, você meteu o dedão aí? Eu dei um dedinho aqui, ó. Obrigado. Essa cola aqui parece... Não, não. Eu dei suave. Parece tinta, louco. Não, a gente tá lá. Se fosse tinta, eu não teria nem colado, né? A gente tá dando um dedo. Só segurar aqui agora. Posso assim, né? Assim. Solta aí. Só dá fundo. Agora você vai ter que cortar a fone e quebrar a vareta. Olha o pé, você fazendo sozinho lá. Como é que tá? Eu também tô fazendo sozinho. Cadê a tesoura, Odisei? Dá menos. Aqui, ó. Tesoura aqui, ó. Meu, vai ficar uma bosta. Cadê a tesoura? Cadê a tesoura? Olha aqui. Pega. Quer uma ajuda, Fede? Eu errada. Quer uma ajuda? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aconteceu. Não sei porquê. Quer ajuda, Rogério, pra cortar aí? Que maravilha, né? Ô, quer ajuda pra cortar aí? Calma, você já vai cortar já. Alguém meteu onde o bolinho tá ficando. Ó, o do Luquinha tá ficando mais top, hein? E ele nem tava na brincadeira, mas agora já tá como? Já entrou, já, Fih. Rapaziada, ó. O Lucas tá desenrolando. Ih, já rasgou a folha o Peste também, meu Deus. A coisa mais ruim é isso, mano. Fih, é só você segurar uma ponta, passa a cola aqui, ó. Ó, a primeira. Se matar no sol. Primeiro você tem que passar a cola aqui, ó. Passa a cola aqui. Daí a cola. Cadê a cola? O que você tá fazendo? É pipa dos anos 80? Cadê aí, Peste? Muito ruim, muito ruim. É balão que você vai soltar? Vamos fazer um cachorrozinho, né? É balão que você vai soltar? Ai, cara, é. Meu Deus, hoje é que se fez. Era pra você quebrar. Não, mas deixa assim, né? Vamos ver como vai ficar. Se voar. Você teria que quebrar a vareta, né? Mas sobe assim pra ver como vai ficar. Peste, passa a cola antes de você esticar o bagulho, senão vai rasgar lá, ó. Eita, como corta agora? Calma aí, Luque. Já te ajudo, já. Passa a cola primeiro, Peterson. Antes de envergar o bagulho. O bagulho já que vai tirar. Ó, o do reino já fica nisso. Depois eu vou mostrar a cada um como vai ficar, hein? O Luque nem tava na brincadeira, já entrou. Entrou porque desenrolou mais do que vocês? É. A pipa do Rogério tá parecendo uma lancha. Tá parecendo um balão. Tá parecendo um balão. Vai soltar. Vamos ver se vai subir. O do Peste aqui, três anos. Já abriu um robo aqui, ó. Eu tô fazendo sozinho. E o Lucas tá como, desenrolando como, família? Acho que ele vai ganhar. Ganhar o quê? Já vai comentando qual que tá mais da hora aí, hein, família? Vai arrumando aí, vai arrumando aí, Rogério, o tirante. Ô, Petson, só bota a vareta aí, agora já era. Meu Deus, família. Olha a linda do Petson. Pior que o meu. Não grava não, não grava não. Não grava não o quê, filha? Aqui é tudo na íntegra. Mostra o seu aí, Rogério, como tá. Vai subir como raia? Ó, o do Lucas é o que mais tá mais da hora, família. Comentem qual que vocês estão achando. Mas ele entrou, mas ele entrou na brincadeira. Mas agora é só eu rejeito. Não, não. O chat que decide. Eu acho que o Lucas vai ganhar, hein. Vamos ver se vai subir o de vocês aí, ó. Essas canções. O que você vai fazer depois que você colou aqui? Eu sei que você vai ter que passar uma fita aqui. É claro, né? E depois? Você vai fazer o quê? Fazer o tirante e colocar no rosto. Desse jeito aqui? Desse jeito? Não. O que você vai fazer? Cortar, né? Mas aonde vai cortar? Ó. Desenrolou, Lucas. Desenrolou. Nossa, capês. Já faz o tirante já, Lucas. Faz o tirante. E capês, pobre menê. Faz o tirante, faz o tirante. O Jair já tá testando já. O Jair já tá testando. Tá. Ô, da hora. E aí, Pé? Você termina nunca o seu Pipa? Só tá faltando o seu agora. Cadê? Vai cortar, não? Já cortei. Oxi, e o outro lado? Eu cujo. Vai subir assim mesmo? Faz o tirante de vocês aí, entendeu? O Lucas já tá terminando ele. Já vamos mostrar o seu pra rapaziada já. O meu pensei que não ia voar, mas ó. Primeiro, família. Ó, do Rogerinho. Qual a nota que vocês dão o Pipa dele aí? Como é o nome do seu Pipa? É Pipa Balão. Pipa Balão? Eu tentei fazer um... Eu ia fazer um peixão, só que aí fez mais daqui na vareia, então eu tentei fazer outro Pipa. E viu esse daqui... Bota de fé, bota de fé. Dá a nota aí do Rogerinho aí, família. Rapaziada, ó. Pipa do Lucas. Deixa eu ver. Mostra pro rapaziada aí, Lucas. Vou voar. Tá meio cansadinho aqui do lado, né? Como é o nome do seu Pipa? Peixinho. Peixinho mesmo? Será que só você daí? Tá meio rasgadinho aqui, ó. Tá meio rasgadinho? Já comenta a nota do Pipa do Lucas aí, do peixinho do Lucas, entendeu? E só falta a lenda do Pets. Três anos pra terminar. Ó, já vai se quiser tentar colocar no alto aí pra ver como é ficar. Entendeu? Leva lá, vamos ver. Leva lá o seu também, do Rogerinho. Ó, o do Rogerinho. Tá com, família. Tudo pensão, mas aí, ó. Tira a mão do Matheus. A melhor que vai ganhar ali é oi, né? Pra ver o Pets agora. Só falta você, hein, Pets. Puxa o seu, Lucas. Primeiro o Lucas. Sabia que era pra ele ser visto mais cedo. Ó. Cadê o seu? Puxa o seu, Pets. Ô, Rogerinho. O Rogerinho da mão feio, cuzão. A gente tá travando, mãe. Deixa a linha aí, depois você enrola, pô. Depois você enrola ela. Só puxa. Ave Maria, doido. Atenção. Ah, subiu, hein, ó. Esse é diferentão, hein. Esse é diferentasso. Pé, só falta o seu, mano. Só falta o seu. Como é o nome do seu Pipa? Será que é o Pipa? Fala aí, fala aí. Fala aí o nome do seu Pipa aí, pra rapaziada. Fala o nome do seu Pipa pra rapaziada. Pipa que não voa. Entendeu? Só tá faltando você colocar no alto. Vai lá, vai lá. Vai lá, rapaziada. Ó, o do Pets aí. Vai, vai, Leandro. Olha, você. Não, vai logo, Leandro. Leva, leva. Você nem coitou o bagulho, mano. Eu coito. Monta pão, hein. Vai lá, puxa isso daí. Vamos ver como é que fica. Ah, vem. Vai rasgar se você puxar. Espera. Espera ele levantar. Leva o do Rogerinho. Leva. Leva os três. Leva os três pra mim ver. Leva lá, leva lá o do Rogerinho. Leva lá, leva lá os três. Oi. Gente, eu não sei nem aonde segurar o do Rogerinho. Mas nem vai subir. Que maravilhoso que tá. E aí, rapaziada. Tá meio difícil a votação, hein, mano. Ô, Pets, leva lá o seu. Vai colocar a biola? Cadê o outro peixão? Pets vai colocar a biola. Calma aí, espera aí. Olha lá, rapaziada. Me ajuda aí a escolher, mano. Qual peixão tá melhor, velho. Pipa balão, peixinho e o do pé. Você pipa que não sobe, ele falou? O peixe estragado, pô. É o peixe estragado. Um de cada vez. Primeiro você, Lucas. Vai lá. Puxada, vai lá. Calma aí. Fica assim, fica assim. Tira uma fotinha. Primeiro o Lucas, hein. Vai, Lucas. Puxa o seu, Lucas. Puxa o seu. Puxa o seu. Puxa o seu. Levanta lá pra ele, lá, o do Lucas. Não, vai. Vai, vai. Não, não, não. Deixa que eu matei o peixe. Eu tô por último, hein. Puxa, Lucas. A biola. Pode puxar, Lucas. Ave Maria. Tá cansado. Ave Maria. Puxa o seu, Pets. Ave Maria. Vai, Rogério. A bota pra lá. Ah, pô. Sem dúvida. O Rogério já ganhou, já. Ave Maria. Olha o do Rogerinho. Ô. Eco. Aí, Rogério. Aí, você viveu com esse daí, hein. O que mais é pituoso que eu gosto. Eu pensei que nem ia subir isso aí. Caramba, Rogério. E aí, agora? Agora é o justo, né, mano? O que vocês acham, rapaziada? De todos. Não, o único que subiu foi o do Rogerinho, não é? Não foi? É justo ele ganhar, não é? Ele ganhou. Ele ganhou. Não é justo? É segundo lugar. Não, mas não é justo? É. É justo, entendeu? Não, não tem segundo lugar. É só o primeiro, só. Não, mas de pipa, assim, sem permeação, é só o primeiro. Mas, ó. O segundo lugar, eu vou no Lucas. E vocês? Também. Vou no Lucas. E o Pé, cansado. Não, tudo contra, porque ficou cansado. Cansado. Ficou bravo, mas, né? Não pensei que ia ficar bravo, não, pô. Mas ia ter outro pipa ali. Então, nada mais justo, família, do que... Oi? Olha, olha, olha. Quem desacreditou? Não, parça. Você desenrolou naquele ali. Papo 10. Cadê? Pega o seu pipa lá e vem escolher a chilena que você quer aqui. Chega, chega, Rogério. Chega? Ó, parabéns aí. Desenrolou no pipa. Desacreditei, mal ou ficou com diferenciadão. Lembra as pipas da antiga. Sabia que as pipas da antiga eram assim? Eu sei. É. Mas é isso, mano. Escolhadão. Qual linha que você escolhe? Gel. Tem uma aí que tá brilhando aí, hein, mano? Eu tô vendo. Olha. Você tá brilhando. Você tá brilhando e tá por baixo. Ah, é a boneca de cá. Você acha que é a branca? Vou pegar essa aqui. Não sei. A rosinha ali tá com a tecnologia da Pipa Pig. Com a rosinha eu não gosto. Vai ficar com essa mesmo? Tem certeza? Tem certeza? Absoluta? O Dário ganhou. Mano, a rosinha tá top aqui, hein? Ó. Ah, vai, caramba. Tecnologia a Pipa Pig? Nossa, você vai tomar tudo. Você vai tomar tudo. Ah, não. Vou ficar com essa aqui mesmo. A branca mesmo? Com certeza? Pega mais sim. Posso guardar as outras? Pode. Então tá bom, família. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Deixa o like, se inscreve, família. E até o próximo vídeo. Mano, vai ter uma brincadeira muito top aí. Só tô esperando chegar a bicicleta aí, fechou? Então, dá uma moral pra nós aí, mano. Quanto mais vocês comentam, quanto mais vocês deixam o like, compartilham o vídeo, me ajuda muito aí, fechou? E é isso, família. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Um forte abraço. Falou.